Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Camil, referentes ao terceiro trimestre de 2023, 30 do 11, 2023, para entendermos aí se é uma boa opção de investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, período Camil aqui é diferente, setembro a novembro, ok? O 3T deles. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23, aqui o 2T23 Camil de junho a agosto. Depois faremos os nove meses aqui, de março a novembro, ok? 2023 contra o mesmo período 2022. Depois veremos aqui alguns outros números, indicadores e custos. Vamos começar então. A receita líquida avançou 15,5%, passando de 2.600.000 para 3.000.000, um ganho de 403.446. Lucro bruto avançou 11,3%, lucro operacional reduziu 27%, ebita caiu 19,5% e o lucro líquido recuou 2,8%, passando de 146.996 para 142.913, um recuo de 4.000. A margem bruta recuou 0,72 ponto percentual, margem operacional caiu 3,55 pontos percentuais, margem ebita recuou 3,61 pontos percentuais e a margem líquida passou de 5,65% para 4,76%, um recuo de 0,9 ponto percentual. Pela base anual aqui, tivemos de positivo o ganho de receita, porém a parte operacional não foi tão boa e o lucro também reduziu aí. Então vamos ver na base trimestral agora. A receita líquida cresceu 3,1%, passando de 2.912.000 para 3.000.000. Lucro bruto avançou 1,1%, lucro operacional cresceu 24,3%, ebita cresceu 17,4% e o lucro líquido passou aqui de 46.862 para 142.913, um ganho de 96.000 ou 205% a mais. Margem bruta recuou 0,39 ponto percentual, de 19,69% para 19,3%. Margem operacional avançou 1,04 pontos percentuais, margem ebita subiu aqui 1,01% e a margem líquida subiu 3,15 pontos percentuais, passando de 1,61% para 4,76%. Aqui na base trimestral os números estão relativamente melhores aí, apesar do lucro aqui ser maior, o crescimento aqui é bastante expressivo, é porque o 2T23 havia sido muito baixo. Vamos ver então, margem aqui, 1,61%, ok? Vamos ver aqui então nos 9 meses agora. A receita líquida avançou 11,4%, passando de 7,693.000 para 8,567.000, um ganho de 874.000. Lucro bruto avançou 3,9%, lucro operacional caiu 22,1%, ebita 13,5% a menos, e o lucro líquido recuou 24,8%, de 337.694 para 253.780, uma queda de 83.914.000. A margem bruta, ela recuou 1,42 pontos percentuais, margem operacional caiu 2,33 pontos percentuais, margem ebita recuou 2,21 pontos percentuais, e a margem líquida passou de 4,39% para 2,96%, um recuo de 1,43 pontos percentuais. Aqui pelos 9 meses, temos aí de positivo ganho de receita, porém a parte operacional aqui também não está muito boa, recuo na parte operacional, e o lucro líquido também, redução aqui de 24,8%, ok? Vamos ver aqui outros números então. Receita líquida últimos 12 meses, 11B079, lucro líquido últimos 12 meses, 269.506, com uma margem aqui de 2,4%. Já o lucro por ação 3T23 ficou em 41 centavos, 9 meses 2023, 73 centavos, e últimos 12 meses, 77 centavos, lucro por ação. O valor da ação utilizado para os cálculos, 7,89 reais, PL 12 meses, 10,25, um PL, ok? PL aí abaixo de 10, é um PL ideal, está aqui na casa dos 10. Então, não está caro, não está barato, ok? Está neutro aí com base nesse PL, mas com base nos resultados aí que vem caindo, né? Então, é um ponto de observação aí, né? Porque os resultados vêm reduzindo e o PL aí, então isso vai acabar, talvez aí, podendo abrir aí mais espaço para o PL baixar, para manter o equilíbrio aí do valor da ação, o valor justo, né? Então, é um ponto aí neutro para levemente negativo, na minha opinião, ok? PVP aqui, 0,91, valor patrimonial por ação, R$8,68, ou seja, estamos pagando R$7,89 por uma ação que vale R$8,68 de acordo com o valor patrimonial por ação. Um desconto de 9,1%, o último aqui é 0,91, ou seja, R$8,68 vezes 0,91, R$7,89. Então, a ação está com desconto aqui em relação ao valor patrimonial por ação, ok? Número de ações permaneceu o mesmo, 2T23 para o 3T23, valor de mercado aqui, R$2,761,00. Dividendo nos últimos 12 meses, 3,7% e o resultado financeiro líquido aqui foi negativo no trimestre, menos R$110,00,00, R$0,19,00, aí está bem alavancado, ok? Resultado financeiro líquido atingiu despesa de R$110,00,00 no trimestre, em função do aumento de despesas financeiras decorrente do aumento da dívida e juros sobre financiamentos, com aumento da taxa de juros entre os períodos. Então, apostando na queda da Selic, por isso que o mercado vem se animando um pouquinho, porque com a Selic menor, isso tende a beneficiar os financiamentos das empresas, para que elas reduzam aí a alavancagem, ok? Então, ponto de observação, alavancagem, vamos chegar lá. Lucro acumulado, R$253,780,00, patrimônio líquido aqui, o retorno, 8,9%. Não é um retorno excelente, aí acima de R$15,00 seria melhor, porém está ok o retorno aqui com base no patrimônio líquido. E já a alavancagem aqui está bem elevada, ok? R$4,3,00, dívida líquida aqui, R$3,550,00, com o EBITDA daqui últimos 12 meses, R$817,00, então uma alavancagem bem elevada, ok? Acima de R$3,5,00 aí, muitas empresas estabelecem uma alavancagem máxima em torno de R$3,5,00 vezes, então acima de R$2,00 já está alta, né? Acima de R$3,5,00 aí já está bem elevada a alavancagem, então é um ponto de observação, obviamente que compromete aí a lucratividade da empresa, né? Você vê aqui, R$3,323,00, lucro líquido R$142,00 e ela pagou aqui R$110,00, né? Despesas financeiras, então ponto de atenção aí a alavancagem, ok? Vamos ver se a Selic ajuda a empresa a desalavancagem. Vamos ver os custos aqui então, de 2022 para 2023, a receita líquida cresceu 11,4%, por isso que você vê, ele é aumento de receita e o lucro vai reduzindo, né? Muitas despesas financeiras aí, ó. Então, receita cresceu 11,4%, os custos avançaram 13,4%, de R$6,00 para R$6,863,00. O lucro bruto avançou 64,000 a mais aqui de 2022 para 2023, dos nove meses aí, de março a novembro, ok? As despesas operacionais, elas avançaram 19% e a equivalência patrimonial teve uma variação positiva de R$2,551,00. Com isso, o lucro operacional passou de R$595,00 para R$463,00, uma queda de 22,1%, principalmente aí em função do aumento aqui das despesas operacionais. Resultado financeiro líquido aumentou bastante também, consumindo aí o lucro operacional. Passou de menos R$210,00 para menos R$323,00, então novamente aí atenção em relação à alavancagem da empresa. Lucro antes dos impostos de R$385,00 para R$140,00, com resultado financeiro líquido aí bem mais negativo. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui com o lucro líquido consolidado de R$337,882,00 para R$253,853,00, uma variação de 24,9% para baixo. E aqui atribuído aos nossos controladores de R$337,694,00 para R$253,780,00, uma queda aí também de 24,8%. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram o ano aqui valendo R$7,88,00, com base na cotação atual aqui R$7,89,00, equivale a um ganho aí de R$0,01 por ação ou 0,1% a mais. O ano atrás elas valiam R$7,67,00, com base na cotação aqui atual R$7,89,00, equivale a um ganho de R$0,22 por ação ou 2,9% a mais. Olhando aqui na parte gráfica, lá em 2023, comecinho do ano no R$7,95,00, basicamente onde ela está agora, né? Então ela faz aí um zigue-zague ao longo do ano, porém não costuma sair muito disso, né? Precisando um pouco mais além ali, 2020 ela atingindo aqui R$13,00, R$14,00 nas máximas, né? Vamos lá para 2020 ver como é que estava a situação ali, bem brevemente. 2020, aqui em 2020 ela estava com receita aqui menor do que está agora, né? Porém estava com mais lucro e com uma margem melhor também, né? Então ao longo do tempo aí a margem foi encolhendo, o lucro foi diminuindo, apesar do aumento aí da receita e isso aí é um reflexo da alavancagem, né? Então a empresa realmente para reter mais aí dos lucros, ela precisa desalavancar. Vamos observar aqui a passagem do 4T22 para um T23. A receita ela subiu 5,6%, passando de 2.512 para 2.654 e o lucro líquido passou de 15.726 para 64.000, um ganho de 307% e aqui na receita 5,6% a mais. Do 1T23 para o 2T23 houve ganho de receita aqui novamente, 9,8%, que é o que vem mantendo realmente o valor das ações. Apesar do lucro aí não estar evoluindo tanto, com exceção aqui no 3T23, o ganho de receita realmente vem aí mantendo o valor das ações nos patamares onde elas se encontram. Então houve um crescimento aqui do 1T23 para o 2T23 de 9,8% na receita e o lucro reduziu 26,8% de 64.000 para 46.000. Aqui já observamos 2T23 para o 3T23, houve um leve ganho de receita 3,1% e o lucro voltou a subir aqui, ok? Realmente foi um trimestre muito bom, porém observando aqui, né, lá de 2020 para cá, 2021, a margem realmente ela vem aí caindo bastante, né? Então é importante a recuperação das margens aí e no quesito aí que nós já observamos, né, a alavancagem para a empresa reter mais dos lucros, dos resultados, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Camil. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!